O Brasil para hoje, o Brasil para o Brasil para o Brasil. Não interessa para nenhum de nós. Agradeço aos caminhoneses, tudo o que eles têm feito, que têm suportado. Só para o Brasil agradece. Preço de combustível, fedagens altas, as novas concessões estão saindo para metade do preço, novos fedagens estão fazendo isso. Não é a gente uma tanta vaca que vai eliminar um carrapato. Então, moderação para todo mundo, deixa. Olá, 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite. E nos grupos de caminhoneiros, muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia de inflação que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos, em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional. E uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro e, principalmente, prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República. Então, peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente, no áudio mesmo, fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. Então, vamos confiar nesta condução, no diálogo e vamos em frente.